Música Nós estamos trabalhando, ministrando uma série de mensagens chamadas Simples e Extraordinário Diga comigo, Simples e Extraordinário Diga assim, o Extraordinário também se manifesta pelo Simples Amém? Simples assim O Extraordinário também se manifesta pelo Simples Talvez você está chegando aqui hoje pela primeira vez A gente está na segunda palavra, a série começou na semana passada Ela já está no nosso canal do Youtube, se você não conhece o canal, Catedral Metodista Oficial Lá tem todas as mensagens que são pregadas nos domingos pela manhã e à noite, às terças-feiras também E essa mensagem deve estar lá por volta de terça-feira Você já pode consultá-la lá E as outras mensagens também que nós pregamos e a primeira mensagem da série Então você que está chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus possa abençoar muito a sua vida Essa é uma igreja que está aqui nesse lugar há mais de 120 anos E se reúne aqui e no expansão também que está acontecendo agora, um culto lá também juntamente com esse E eu, algo que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite São algumas atitudes que nós precisamos desenvolver que nos levam a viver coisas extraordinárias em Deus Há um conceito muito equivocado na nossa vida, errado eu diria, que nós pensamos muitas vezes que as coisas extraordinárias de Deus Elas acontecem de uma maneira mágica E quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que não é bem assim Deus, ele utilizou atitudes humanas na terra para manifestar coisas extraordinárias É interessante que Deus escolheu um meio de agir na terra muito especial E sabe qual é esse meio? Através da sua vida Através das suas atitudes Eu e você, nós manifestamos o extraordinário na terra Amém? Diga comigo, eu manifesto o extraordinário na terra Você crê nisso, querido? Mas crê mesmo? Crê ou se eu está repetindo o que eu te pedi? Você manifesta o extraordinário na terra, querido Entenda isso Mesmo com as suas limitações Mesmo com os seus possíveis defeitos Mesmo com a sua história Quem sabe a sua história é uma história até difícil É uma história triste De situações complicadas Deus escolheu manifestar coisas extraordinárias na terra através da sua vida E por isso eu tenho que perguntar para você nessa noite Antes de ler a palavra é Qual tem sido a sua atitude para viver o extraordinário de Deus? Qual tem sido a sua atitude? Nós estamos no ano do extraordinário Nós estamos numa série simples e extraordinário Nós estamos dizendo Olha, Deus tem coisas extraordinárias reservadas para você Nós estamos orando Nós estamos liberando sobre a vida da igreja Esse é o ano do extraordinário Esse é o ano que Deus vai gerar coisas extraordinárias na sua vida Na sua casa, na sua parentela Na sua geração Esse é o ano que coisas vão ser rompidas na sua vida Mas eu pergunto a você, querido Qual tem sido a sua atitude em relação a isso? O que você tem feito? Você acha mesmo que as coisas extraordinárias de Deus vão acontecer De braço cruzado? Você de braço cruzado e Deus trabalhando? Você acha mesmo que Deus criou você E tem um plano grandioso, maravilhoso para a tua vida Mas esse plano vai se concluir com o teu braço cruzado Vai se concluir você não fazendo nada Será que é assim? Será que é esse o padrão que nós encontramos na Bíblia? Será que é esse o padrão que Deus escolheu atuar na Bíblia? Eu acredito que não Vou te dar alguns exemplos antes de ler o texto principal da palavra Por exemplo, quando o povo sai do Egito E diante do Mar Vermelho Deus, então ali Nós lemos o texto De uma maneira extraordinária Impressionante Abre aquele mar E o povo Muita gente Uma multidão de milhares de pessoas Passam em terra seca diante daquele mar Mas se você perceber Pouco antes desse acontecimento Deus pede para que Moisés Levantasse o seu cajado E que o povo marchasse Ou seja, antes do mar ser aberto Moisés levanta o cajado E o povo marcha Um pouco depois Antes das muralhas de Jericó Virem ao chão Antes da conquista de Jericó Uma coisa extraordinária acontece Aquelas muralhas de Jericó São derrubadas Mas antes disso O que Deus fala? Olha, pede para o meu povo Rodear a cidade Por sete dias Pede para os sacerdotes Tocarem as trombetas Pede para o povo gritar E após isso As muralhas Irão cair Percebe que Eventos extraordinários Estão ligados A atitudes Muitas vezes Simples Na terra Mas que são direcionadas Por Deus Por exemplo Se você for No Novo Testamento Você vai ler Em João capítulo 2 Que Jesus transformou a água Em vinho Sim ou não? É extraordinário isso ou não? Você já viu a água Se transformar em vinho? Já viu alguma coisa Parecida com isso Na terra? É algo extraordinário Fora do comum Mas o fato é Que antes disso acontecer Jesus pede Para que Umas talhas de pedra Uns potes de pedra Fossem enchidos com água Ou seja Jesus não faz Aquele milagre assim Pode ir lá conferir Que foi transformado Fiquem tranquilos O casamento de vocês Estão salvos Não! Jesus chama os empregados Jesus dá uma ordem Para eles Jesus conversa Com a sua mãe Jesus está ali Com os discípulos Está mostrando para eles A dinâmica do milagre E após Todo esse enredo A água é transformada Em vinho Pouco depois Nós lemos Em João capítulo 11 Que Jesus ressuscita Lázaro Você já viu Alguém ressuscitar? Como algo extraordinário? Eu já vi Eu já pude presenciar Um negócio desse Não Num ofício fúrnebre Como Jesus fez Mas Num momento De oração De intercessão Alguém que havia O seu coração parou A pessoa Havia Ali Naquele momento Estava sem os seus sinais vitais E nós oramos Oramos E aquela pessoa Voltou à vida Sem nenhuma massagem Sem nada Mas assim Algo extraordinário Não é uma coisa Que a gente vê todo dia Não é algo Que a gente vê acontecer De uma maneira Normal Corriqueira E Jesus Praticou isso Em diversos momentos Mas em João capítulo 11 Diz que ele Ressuscita Lázaro Mas você percebe O que acontece antes? Ele pede Para que a pedra Do túmulo Fosse removida Ora Jesus não teria poder Para remover aquela pedra? Jesus não A gente até canta A música Remove a minha pedra Mas na verdade Não foi Jesus Que removeu não Foram os discípulos Ele pediu Para que a pedra Fosse removida Jesus não teria poder Para remover aquela pedra Sozinho? Jesus não teria poder Para fazer tudo sozinho? Sim Teria Mas por que ele pede Alguém para fazer isso? Por que ele pede Alguém para desenfaixar Lázaro Quando ele sai do túmulo? Percebe que Eventos extraordinários Estão ligados A atitudes na terra? Por exemplo Em Lucas capítulo 5 A Bíblia fala Que os discípulos Voltam Frustrados De uma pesca Eram pescadores Trabalhados A noite toda Jesus ali Ensina a palavra Para eles Se relaciona com eles E pede para eles Voltem para o mar E lancem novamente A rede Mas agora Do outro lado Estão lembrados disso? Jesus não poderia Dar uma pesca Maravilhosa Para aqueles discípulos Sem a necessidade De eles lançarem Novamente a rede Jesus não poderia Fazer algo De uma maneira Que os peixes Aparecessem na praia De uma maneira Assim Espetacular Virou técnica E um monte de peixe Começasse a pular Do mar E chegasse até a praia Sem eles fazerem nada Poderia Mas por que será Que Jesus pede Para eles Entenda O drama Do milagre Jesus pede Para eles A Bíblia diz Que eles já lavavam As redes Jesus pede Para eles pegarem As redes novamente Voltarem para o barco E voltarem para o mar E lançarem a rede De novo Depois de uma noite Inteira Sem pegar nada E a Bíblia diz Que eles voltam Com uma grande Quantidade De peixes Era tão grande Que eles tiveram Que dividir Eles não conseguiram Administrar sozinhos Aquela pescaria Eles dividiram Eles chamaram Os companheiros De outros barcos Outros pescadores Para ajudarem Para que eles pudessem Levar o resultado Daquela pescaria Para as famílias E para a praia Percebe querido Um evento Eventos extraordinados Em toda a Bíblia Estão ligados A atitudes Simples Na terra E eu poderia Ficar aqui Citando para você Exemplos Exemplos E mais exemplos A noite inteira E a gente ficaria aqui A noite inteira Só fazendo isso Porque a Bíblia Só tem isso 1 Coríntios Capítulo 3 Verso 9 Diz que Nós somos Cooperadores De Deus Nós Somos Cooperadores De Deus Sabe o que isso Quer dizer? É que O extraordinário É realizado Por Deus Mas Ele conta Com atitudes Na terra Para que ele Aconteça O extraordinário Que é realizado Por Deus E só Deus Pode realizar Milagres E só Deus Pode fazer Coisas extraordinárias Mas ele escolheu Realizar O seu Extraordinário Através De atitudes Na terra Você É uma Manifestação Do extraordinário De Deus Onde você Está inserido Você é um Instrumento De milagre Onde você Está inserido O lugar Que Deus Te colocou Ele quer manifestar Coisas extraordinárias Naquele lugar Através Da sua vida Amém querido? Você recebe isso? Mas tem que ficar ligado Tem que ficar ligado Não dá para dormir No ponto Às vezes Deus quer fazer Coisas assim Do teu lado E você está lá Marcando bobeira Está lá De braço cruzado Achando que não é contigo Cara Está do teu lado Deus quer manifestar Coisas extraordinárias Na sua vida Mas você está achando Que as coisas Vão acontecer assim Como um passe de mágica Geninho da lâmpada Você esfrega Aparece um geniozinho azul Para você Voando assim na sua frente Dizendo Olha meu filho Fala os três desejos Que você quer que eu realize Você acha que Deus é assim? Eu acredito que não Até porque aquele gene É feio para caramba Deus é algo Deus é extraordinário Deus faz coisas extraordinárias Na nossa vida Através das nossas atitudes Amém? Por isso eu quero compartilhar com você Um texto que me inspira demais João capítulo 6 Fruto de um dia Extraordinário Um dia que Jesus fez algo Extraordinário na terra Um dia que A partir De cinco pãezinhos De dois peixinhos Ele alimenta uma multidão De mais de dez mil pessoas Quer coisa mais extraordinária Do que essa? Algo extraordinário Que acontece na terra João capítulo 6 Nós vamos ler do verso 1 ao 14 E eu vou pedir para você Manter a sua Bíblia aberta Por favor Porque nós vamos Vasculhar esse texto Eu vou pegar alguns princípios Nesse texto Que eu entendo que são importantes Que você precisa Se atentar para eles É claro que eu não esgoto Esse assunto aqui É claro que eu não vou esgotar O texto aqui Mas eu vou pegar Algumas coisas importantes Eu preciso que você me acompanhe Se você tiver uma caneta Se você tiver algum Um papelzinho aí E quiser anotar Porque eu vou te dar Alguns princípios É claro que isso Ao longo da semana Também será estudado Nas células Se você ainda não tem uma célula Nos procure no final do culto Eu posso te indicar uma E isso vai ser ruminado Vai ser meditado Na semana Nas células também João capítulo 6 Algum tempo depois Jesus partiu para outra margem Do mar da Galileia Ou seja, o mar de Tiberias E grande multidão Continuava a segui-lo Porque viram os sinais Miraculosos que ele tinha Realizado nos doentes Então Jesus subiu ao monte E sentou-se com os seus discípulos Estava próxima À festa judaica da Páscoa Levantando os olhos E vendo uma grande multidão Que se aproximava Jesus disse a Filipe Onde compraremos pão Para esse povo comer Fez essa pergunta Apenas para pô-lo à prova Pois já tinha em mente O que ia fazer Filipe respondeu Duzentos denários Não comprariam pão suficiente Para que cada um recebesse um pedaço Outro discípulo André Irmão de Simão Pedro Tomou a palavra Aqui está um rapaz Com cinco pães De cevado E dois peixinhos Mas o que é isso Para tanta gente? Disse Jesus Mandem o povo assentar-se Havia muita grama Naquele lugar E todos se assentaram Era cerca de cinco mil homens Eu mencionei dez mil pessoas Porque as mulheres e crianças Naquela época Não eram contadas Então se você faz Uma conta rápida Você percebe que isso passa De dez mil pessoas Então Jesus Tomou os pães Deu graças E os repartiu Entre os que estavam assentados Tanto quanto queriam E fez o mesmo com os peixes E depois que todos Receberam o suficiente Para comer Ou seja Não teve mesquinharia não Foi banquete Não é um cada um Sabe aquela história Do um cada um Que a gente Às vezes faz lá No final de mês Um bifezinho Lá na nossa casa Um cada um Tem um para mim Um para você E acabou Se chegar uma visita Vai ter que Sei lá Dar um jeito Orar para que Deus Multiplique Lá o negócio Foi com sustança A Bíblia diz Que eles receberam O suficiente Para comer E disse aos seus discípulos Ajuntem os pedaços Que sobraram Que nada seja Desperdiçado Então eles Os ajuntaram E encheram Doze cestos Com pedaços Dos cinco pães De cevada Deixados por aqueles Que tinham comido E depois de ver O sinal miraculoso Que Jesus tinha realizado O povo começou a dizer Sem dúvida Este é o profeta Que devia vir Ao mundo Feche os teus olhos Mais uma vez Obrigado Senhor Por essa noite Pedimos que nesse momento Senhor Ministre Ao nosso coração Que a tua palavra Que é rica E eficaz Que é suficiente Para nós Ela encontre Deus Um lugar Fértil No nosso coração Que haja mudança Que haja frutos Que haja transformação Que haja restauração Através da tua palavra Libera Algo na nossa vida Nessa noite Jesus Nos dá direção Respostas Ó Pai Atua Senhor De uma maneira particular Na vida de cada um Dos teus filhos aqui Nós oramos Em nome de Jesus Amém Querido Jesus Fazia coisas Extraordinárias Na terra Como eu disse Ele curou Ele ressuscitou Pessoas Ele libertou Pessoas Ele transformou Vidas Transformou Famílias Inteiras Restaurou Pessoas Da vergonha Restaurou Pessoas Da escassez Restaurou Pessoas De uma vida Sabe Limitada A quem E trouxe Para uma vida Abundante Uma vida Plena Em João 10 10 Ele vai dizer Que ele Veio Para que as Pessoas Tivessem Vida E vida Abundante Para que as Pessoas Vivessem Uma vida Plena Ou seja Jesus Jesus Nos três Anos Que ele Percorreu No seu Ministério Aqui na terra Além de Fazer Discípulos Além de Instruir E influenciar Pessoas Para que Andassem com ele Para que os Enviassem Depois Jesus Também Restaurou A vida De muita Gente Há registrado Aqui Apenas Uma parte A Bíblia Nos diz Que Nós Não Teríamos Como Registrar Todos Os Grandes Feitos Que Jesus Fez Na terra Eu entendo Que O que Conseguiu Chegar Nas Nossas Mãos Foi o Suficiente Para a gente Perceber Que Jesus É Poderoso Que Jesus Faz Coisas Extraordinárias Na terra Que Jesus É capaz De Restaurar E de Transformar A nossa Vida Amém Irmão Você está Comigo Amém É Suficiente Coisas Que ele Fez Que nós Nem Sabemos Olha que Interessante E aqui João Capítulo 6 Não é Diferente Você Percebeu Que Aqui Há um Evento Extraordinário Acontecendo Jesus Está Ensinando O dia Todo E Após Um tempo De Ensino Uma Multidão É Ajuntada O capítulo 5 Vai dizer Que ele Ele cura Um paralítico Com 38 Anos Nessa Situação Há 38 Anos Ele estava Nessa Situação E É o paralítico Lá no Tanque de Betesda E Aquela cura Houve um Rebuliço Naquela Região E Ali Iniciou Uma Discussão Com Com os Religiosos Com os Fariseus Porque Além de Jesus curar Um paralítico Ele cura Num sábado E ele Começa Também a Falar Da Relação Que ele Tinha Com Deus Pai Ele Começa A dizer E chamar Deus De Pai Começa A dizer Que O pai Se relaciona Com ele E O pai E o filho O filho E o pai Ele começa A falar Sobre a sua Relação Com Deus E o Denominando Como seu pai O abapai O paizinho E isso Causa Um furor Nos Religiosos E o capítulo 5 Todo Jesus Então Está ali Respondendo Algumas Coisas Está ali No capítulo 5 Todo Administrando Aquela Situação Algum tempo Depois Ele passa Para outra Margem Do mar Da galiléia E uma Multidão Segue Jesus Por conta Dos sinais Que ele Apresentava Afinal Ele curou Um rapaz Que há Trinta e Oito Anos Permanecia Naquela Situação Imagina Como Isso Chegou Como Essa notícia Chegou No ouvido Das outras Pessoas Todo Mundo Querendo Saber Quem Era Esse Homem Todo Mundo Querendo Saber Quem Era Jesus Uma Multidão Se Ajunta E Jesus Diz assim A gente Precisa Dar de Comida Para Essa galera A gente Precisa Alimentar Essa Turma É Interessante Que O relato De João Ele Nos Dá Algumas Informações Que Os Outros Evangelhos Não Nos Dão E Os Outros Evangelhos Mateus Marcos E Lucas Também Vão Nos Dar Algumas Informações Que João Não Nos Dá Eles Se Completam Depois Eu Até Te Aconselho A Ler Sob A Ótica De Mateus De Marcos E De Lucas Esse Mesmo Relato Você Vai Perceber Algumas diferenças Mas Em Linhas Gerais Uma Grande Diferença Que João Nos Dá Aqui É Que Vai Nos Dizer Que Aquela Multiplicação Aqueles Cinco Pães Aqueles Dois Peixes Eles Vêm De Uma Marmitinha De Um Menino Uma Criança Um Rapaz Nós Não Sabemos Quem É Essa Criança Nós Não Sabemos Onde Está A Família Dessa Criança Eu Imagino Que Essa Criança Ela Sai De Casa E A Mãe Dessa Criança Se Olha Meu Filho Leva Esse Lanchinho Para Você Leva Essa Marmitinha Para Você Para Você Não Ficar Com Fome Mal Sabia Essa Mãe Que Aqueles Cinco Pães Dois Peixes Só Ia Ser Surrupiado Os discípulos Encontraram Olha Tem Um Garoto Aqui Que Tem Cinco Pães Dois Peixes Será Que Dá Para Alguma Coisa Ele Foi Descoberto No Meio Daquela Multidão É Meu Mas Divide Meu Filho É Meu Mas Tem Bastante Você Tem Cinco Pães Aí Não É Meu Não Divido E Aquele Menino De Uma Maneira Muito Muito Sabe Altruísta Ele Coloca A disposição Aqueles Cinco Pães Dois Peixes E Algo Extraordinário Acontece Naquele Lugar Uma Criança É Usada Um Menino É Usado Para Que Algo Novo Seja Estabelecido Na Terra O Simples Que Se Transforma No Extraordinário O Simples O Frágil O Que Ninguém Dava Nada Se Você Não Sabe As Crianças Na Época De Jesus Eram Mais Desprezadas Do Que As Mulheres Por Exemplo As Mulheres Eram Muito Desprezadas As Crianças Mais Ainda Por isso Que Jesus Vai Dizer Olha Olha Para Essa Criança Porque Ela É O Modelo Do Reino Dos Céus Seja Como Uma Criança Porque A Criança É O Modelo Do Reino Dos Céus Jesus Inverte Totalmente Os Papéis Jesus Ele Vem Gerar Algo Totalmente Novo Na Terra Dando Uma Criança Um Lugar De Modelo De Referência O Simples Abrindo As Portas Para o Extraordinário Amém Deus Nos Convida Nessa Noite Então A Cooperar Com Ele Para Que O Extraordinário Aconteça Querido Em nome De Jesus Há Algo Que Você Pode Fazer Há Algo Que Está Destinado A Você Fazer Para Que O Extraordinário Aconteça Na Sua Vida Na Sua Casa Na Sua Família Quem Sabe Você Não Viveu Ainda Coisas Que Você Esperava Coisas Que Você Almejava Quem Que Essa Promessa Esse Extraordinário Precisa Acontecer Através De Você Através De Atitudes Suas Coisas Que Deus Quer Te Mostrar Coisas Que Deus Quer Fazer Na Sua Vida E Através Da Sua Vida Entenda Uma Coisa Deus Não Vai Fazer Nada Para Você Deus Não Vai Fazer Nada Por Você Antes De Fazer Em Você Por Isso Que O Milagre Passa Por Atitudes Humanas Na Terra Amém Irmãos Não Seria Mais Fácil Se Deus Só Curasse Não Seria Mais Fácil Se Deus Só Libertasse Não Seria Mais Fácil Se Jesus Só Multiplicasse Os Pães Sim Ou Não Seria Ou Seria Bem Mais Fácil Mas O Que Eu E Você Aprenderíamos Com Isso O Que Que Os discípulos Aprenderiam Com Isso O Que Essas Pessoas Que Estavam Aqui Presenciando Esse Milagre Aprenderiam Com Isso Absolutamente Nada Na Minha Opinião Jesus Manifesta O Extraordinário Através De Atitudes Na Terra Para Que Eu E Você Sejamos Moldados Para Que Eu E Você Nós Possamos Aprender Com As Nossas Experiências De Fé Por Isso Que O Extraordinário Muitas Vezes Ele Acontece Num Process Ele Acontece Não De Uma Hora Para Outra Mas Ele Vem De Um Process E Muitas Vezes O Resultado Final É Fruto Do Que Deus Já Está Trabalhando Na Sua Vida Há Muito Tempo O Que Que Nós Podemos Aprender Aqui Eu Quero Liberar Para Você Nessa Noite Algumas Atitudes Que Para mim Elas São Fundamentais Para O Extraordinário Acontecer Naquele Dia Para Que Mais De De Dez Mil Pessoas Fossem Alimentadas De Uma Maneira Extraordinária Naquele Dia Algumas Coisas Que Eu Quero Compartilhar Com Você Simples Porque O Extraordinário Sim Acontece Por Atitudes Simples Coisas Corriqueiras Atitudes Cotidianas Que Nós Muitas Vezes Não Observamos A Primeira Coisa Para Viver O Extraordinário Então Na Terra Primeiro Supere Seu Orgulho Diga Comigo Meu Orgulho Precisa Ser Superado O Extraordinário Acontece A partir De Uma Atitude Humilde E Singela Verso 8 e 9 Veja Comigo O texto Diz Que Outro Discípulo André Irmão De Simão Pedro Tomou A Palavra Aqui Está Um Rapaz Com Cinco Pães De Cevada E Dois Peixinhos Mas O que É Isto Para Tanta Gente O que Eu quero Chamar Sua Atenção Aqui Para Como Eu Já Comecei Como Eu Já Falei Para Simplicidade Desse Rapaz Dessa Criança Desse Menino Alguém Esperaria Que Mais De Dez Mil Pessoas Seriam Alimentadas Através Da Atitude De Um Menino De Levar Cinco Pães E Dois Peixes Será que Alguém Consideraria Isso Nem Mesmo Os Discípulos Consideraram Jesus Como sabia De tudo Ele lança Uma Pergunta Se 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 Você Vê Comigo Por Exemplo Aqui O Verso 5 Olha Levantando Os olhos E Vendo Uma Grande Multidão Que Se Aproximava Jesus Disse A Filipe Onde Compraremos Pão Para Esse Povo Comer Olha O Verso 6 Ele Fez Essa Pergunta Apenas Para Apolo A Prova Pois Já Tinha Em Mente O Que Ia Fazer Jesus Já Sabia De Tudo Como Eu Disse Milagres Precisam Ter Um Fundo Pedagógico Terapêutico Porque Senão Não serve De nada Senão Apenas É Mais Um Sinal Na Terra Milagres Coisas Extraordinárias Se Manifestam Para Nos Moldar Também Para Nos Transformar Para Gerar Algo Novo Em Nós Então Jesus Sabia Do que Ele Já Ia Fazer Mas Ele Pensando Eu Tenho Comigo Ele Pensando Eu Preciso Trabalhar Esses Discípulos Porque Daqui A Pouco Eu Não Vou Estar Mais Com Eles Precisam Agir Sozinhos Eles Precisam Entender Das Dinâmicas Do Reino Por Eles Mesmos Então Jesus Chama Filipe E Diz assim Filipe Como é que a gente Vai alimentar Esse povo todo Jesus está de alguma maneira testando o coração de Filipe Jesus está de alguma maneira expondo o que estava no coração de Filipe E aí a Bíblia continua dizendo que o outro discípulo e aí Filipe diz que olha a gente precisaria de pelo menos 200 denários para alimentar esse povo todo muito dinheiro para eles naquela época muito dinheiro não tinha como eles não tinham tudo aquilo para fazer isso um denário equivalia a diária de um trabalhador faz as contas quanto isso daria não daria para comprar comida o suficiente e aí a Bíblia diz que outro discípulo entra em cena André dizendo apresentando eu imagino que o André descobriu o menino no meio da multidão vem cá garoto vem cá rapaz não sei se o menino tentou fugir ou não acho que não mas pegou o garoto carregou ele aqui Jesus aqui achamos esse garoto aqui cinco pães dois peixes se a gente dividir dá para os doze ou para os treze porque Jesus estava lá também treze e meio porque tinha um menino uma patinha aqui para ele se a gente dividir Jesus dá para a gente e aí ele pergunta mas o que é cinco pães para essa multidão toda não dá Jesus vem para o meu cantinho aqui para a gente dá não espalha notícia mas para todo mundo não dá ou seja pelas vias naturais você vai perceber onde eu quero chegar pelas vias naturais o menino não seria notado pelas vias naturais o menino com cinco pães e dois peixinhos por uma multidão daquelas nem seria notado ainda mais como eu disse as crianças eram desprezadas até mais do que as mulheres naquela época querido quantas vezes a nossa altivez o nosso orgulho nos faz nos torna cegos diante das soluções que Deus está nos apresentando dia a dia quantas vezes há um menino com cinco pães e dois peixes do seu lado como uma solução de Deus para que você viva o extraordinário mas o teu orgulho o impede de vê-lo é isso que eu quero chamar a sua atenção se o extraordinário se manifesta através de atitudes na terra o teu orgulho precisa ser superado a tua vaidade precisa ser superada para que você então possa viver coisas novas na terra provérbio 16, 18 diz que o orgulho vem antes da destruição o espírito altivo vem antes da queda pessoas orgulhosas altivas não consideram se humilhar não consideram sabe se rebaixar não consideram pedir ajuda pessoas orgulhosas altivas não vivem coisas extraordinárias porque extraordinário e orgulho não se casam não estão casadas entre si Deus não abençoa atitudes orgulhosas Deus não abençoa atitudes altivas o que que é o menino o que que são cinco pães e dois peixinhos nas mãos dos homens orgulhosos não é nada mas nas mãos de Deus é suficiente para promover milagres extraordinários na sua vida quem sabe querido a solução está do teu lado mas a tua prepotência a tua altivez o teu narizinho em pé não está permitindo que você enxergue o que Deus está gerando na sua vida a solução não vem de fora a solução não vem num cavalo branco numa carruagem a solução não vem sabe num show pilotécnico a solução vem do simples a solução vem das coisas pequenas aquilo que você já tem aquilo que já está diante de você quem sabe é algo que Deus quer despertar para promover uma realidade na sua vida ah em segundo livro dos reis capítulo 4 conta a história de uma viúva que estava enfrentando uma situação muito difícil ela perdeu o seu marido os credores estavam na sua porta para pegar o seu filho para sanar a dívida e ela procura o profeta e o profeta diz para ela o que você tem na sua casa estão lembrados desse texto e aí ela diz eu não tenho nada senão um pouquinho uma botija de azeite e aí o profeta diz assim olha então vai pedir na sua vizinhança toda vasilhas vazias meu Deus o orgulho não deixa muita gente fazer isso eu pedir vasilhas vazias na minha vizinhança para todo mundo e mais um pouco saber da minha história eu fazer isso abrir a minha vida sim eu pedir ajuda aquela mulher nos ensina uma lição de humildade fantástica além de outras coisas a bíblia diz que ela vai pedir um monte de vasilha vazia na sua casa primeiro ela abre a sua vida para o profeta depois ela obedece o profeta ela vai buscar as vasilhas vazias e a bíblia diz que ela começa a se encher com aquele pouquinho de azeite que ela tinha olha o simples de novo aí aparecendo o azeite não podia se multiplicar sem as vasilhas o azeite não podia se multiplicar sem a atitude da mulher percebe como Deus sempre quer nos ensinar uma lição queridos percebe como as coisas de Deus não são assim não são mágicas Deus tem um processo uma maneira de trabalhar ele pede para a mulher vai lá pega as vasilhas vazias ela pega pede para as vizinhanças e ela começa a derramar o azeite e a bíblia diz que o azeite começa a encher as vasilhas uma atrás da outra e enche uma atrás da outra até o momento que acaba e quando ela vê tem um monte de vasilhas cheias de azeite e aí o profeta diz agora vende tudo e paga a tua dívida mas percebe que o orgulho a altivez daquela mulher precisou ser quebrado querido em nome de Jesus eu não sei como é que essa palavra te afeta nessa noite mas quem sabe há coisas extraordinárias que Deus quer liberar sobre a sua vida e só não liberou ainda porque o teu orgulho está impedindo quem sabe o teu orgulho está te impedindo por exemplo de perdoar ou de pedir perdão a alguém quem sabe o teu orgulho está te impedindo por exemplo de pedir ajuda a alguém quem sabe o teu orgulho está te impedindo por exemplo de abrir o teu coração com alguém há mais de dois mil anos atrás Deus usou o menino e hoje ele continua usando outras coisas simples para manifestar o extraordinário na sua vida há mais de dois mil anos atrás Jesus usa um rapaz um simples garoto que nós não sabemos nem o nome se você for lá por exemplo na história de Namã em Reis também na história de Namã você vai perceber que uma escrava começa a desencadear um processo de cura no general da Síria a escrava que ele tinha levado para a sua casa para ser escrava para servir a sua esposa ela começa a desencadear um processo de cura porque ela fala do profeta ao general ela diz assim para a sua para a sua senhora para a sua dona para a sua patroa ela diz assim olha se o meu senhor procurasse o profeta ah certamente o profeta iria curá-lo certamente Deus iria tocar nele percebe uma escrava naquele lugar começa a desencadear um processo extraordinário de cura sobre a vida de um general e depois diante do profeta o profeta pede mergulha sete vezes e naquele momento o general diz assim que história é essa mergulhar sete vezes lá na minha na minha região no meu país tem rios muito melhores do que esse rio aí eu não por que que eu teria que mergulhar e aí olha Deus fazendo de novo a bíblia fala que o servo do general o empregado diz assim meu senhor se ele tivesse pedido uma outra coisa certamente o senhor faria por que não fazer uma coisa tão simples mergulhar sete vezes querido muitas vezes o orgulho nos impede nos amarra nos paralisa em nome de Jesus se você quer viver o extraordinário seja humilde supere o orgulho e perceba o que Deus quer gerar na sua vida perceba o que Deus quer fazer perceba as portas que Deus quer abrir Mateus capítulo 18 verso 4 Jesus diz portanto quem se faz humilde como esta criança este é o maior no reino dos céus então a primeira atitude que eu vejo aqui eu quero deixar isso muito frisado para o seu coração é supere o orgulho segundo lugar vença a dúvida diga comigo dúvida e extraordinário não podem estar no mesmo lugar o extraordinário é manifestado por uma atitude de superação da dúvida verso 9 a pergunta que é liberada sobre o discípulo para Jesus é o que é isso para tanta gente em Mateus capítulo 14 esse mesmo relato os discípulos falaram assim respondeu Jesus eles não precisam ir ou seja os discípulos estavam pedindo para que a multidão fosse embora Jesus disse assim para eles eles não precisam ir deem vocês mesmos algo para comer o verso 17 e eles lhes disseram tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes em outras palavras os discípulos estão dizendo nós não temos mais nada a não ser isso e isso não dá para alimentar todo mundo irmão em vias naturais realmente não dá mas percebe que Jesus está tentando promover fé nos discípulos Jesus está tentando provocar uma atitude de fé nos discípulos ele pergunta para Felipe André entra na história ou seja nisso ele está envolvendo um diálogo com os doze ali eu imagino que os doze ali estão reunidos discutindo como é que eles vão fazer Jesus pediu para alimentar e agora o que a gente faz uma segunda atitude que eu e você precisamos ter é superar também a dúvida a dúvida também nos paralisa quantas vezes você paralisou diante de um desafio porque duvidou quantas vezes você achou que não ia dar quantas vezes você achou que não ia conseguir terminar a dúvida é paralisante a dúvida lança questionamentos ao nosso coração Deus quer que você em qualquer situação aplique fé sobre a sua vida porque sem fé eu e você não viveremos o extraordinário de Deus nos dias de hoje querido a fé é um dom de Deus coisas que você vive pelas suas próprias forças você conquistou coisas que fogem das suas forças só Deus pode fazer e você só consegue discernir isso por meio da fé eu pergunto a você o que Deus está te pedindo hoje como atitude de fé o que Deus está te pedindo na sua vida particular como atitude de fé o que Deus está te pedindo como passo de fé Marcos 9 23 Jesus vai dizer que tudo é possível aquele que crê é interessante que o contexto dessa palavra de Jesus há um questionamento o pai do menino pergunta para Jesus se o senhor puder fazer alguma coisa então faz ajuda o meu filho e aí Jesus lança responde aquele pai dizendo como assim se eu puder fazer alguma coisa Jesus também dava pô viu gente não acho que Jesus era também tranquilinho não tem hora que Jesus dava um tipo se eu puder fazer alguma coisa e aí ele diz tudo é possível aquele que crê quantas vezes Jesus pergunta para você isso como assim se eu puder fazer isso como assim se eu puder abrir essa porta se eu puder curar se eu calma aí tudo é possível aquele que crê querido então em nome de Jesus aplique fé a fé é o escudo a fé é uma das partes da armadura de Deus para você não é você que vai desistir dos propósitos de Deus na sua vida não é o diabo que vai desistir de você porque você vai aplicar fé em todas as áreas da sua vida a sua fé precisa ser maior do que a sua dor a sua fé precisa ser a sua identidade a sua fé precisa ser maior do que a sua dúvida a dúvida provém do coração a fé provém dos céus e Deus já deu para você ter fé suficiente para você enfrentar toda e qualquer situação da sua vida e viver coisas extraordinárias da terra a fé é dom de Deus ah irmãos nós somos muito covardes nós somos muito seguros nós queremos tudo certinho tudo prontinho se não tiver um chão a gente não pisa ah não eu só dou um passo se o chão tiver ali não tem chão eu não piso querido dê o passo e Deus vai colocar um chão para você dê o passo e Deus vai abrir o mar para você dê um passo e as muralhas vão cair diante de você aplique e exerça a sua fé do dia a dia para viver coisas extraordinárias na sua vida mas não tem gente que precisa sabe pegar ver apalpar sentir Deus precisa falar 30 vezes porque se não confirmar 30 vezes não faz a pessoa chega assim ah pastor estou esperando confirmação ah é está esperando há quanto tempo há um ano confirmação e Deus já deu um monte Deus já deu palavra Deus já deu um monte de direção e a pessoa está lá esperando confirmação confirmação e confirmação misericórdia em nome de Jesus querido a fé é suficiente caminha em fé dê um passo se Deus pediu para você pular do barco pule ele vai te sustentar sobre as águas se Deus pediu para você dar passos dê passos se Deus pediu para você estabelecer alianças estabeleça se Deus pediu para você dar esse aval esse passo de fé dê esse passo de fé mas por favor não seja paralisado pela dúvida amém terceiro lugar obedeça mesmo sem entender diga comigo obedecer mesmo sem entender o verso 10 eu vejo mais uma atitude aqui que Jesus veja bem tudo isso acontece antes da multiplicação vocês percebem Jesus podia só chegar lá e multiplicar vocês estão comigo vocês percebem isso Jesus podia só chegar lá me dá os cinco pães aqui é cinco pães me dá aqui me dá aqui distribui podia fazer isso olha o enredo do milagre o verso 10 ele diz assim manda o povo assentar olha o desafio para os discípulos por enquanto só tem cinco pães e dois peixes querido não tem nada ali não tem multiplicação nenhuma só tem cinco pães e dois peixes ou seja o povo é organizado em grupos com cinco pães e dois peixes qual é a atitude que eu tiro aqui obedecer mesmo sem entender nem sempre eu e você vamos entender o que Jesus nos pede nem sempre eu e você vamos entender o que Jesus está querendo da gente mas querido entenda uma coisa a obediência nos insere na dimensão de viver o que ele nos prometeu é só a obediência que vai te inserir nessa dimensão se eles não não se assentassem não se dividissem em grupo não distribuíssem os cinco pães e dois peixes eles não seriam multiplicados porque o extraordinário acontece a partir de atitudes na terra a obediência vem antes diga comigo a obediência vem antes as coisas não mudam preste atenção na minha vida quando eu simplesmente falo com Deus não elas mudam quando eu falo ouço e pratico o que Deus fala comigo ou seja sem obediência não há a prática do que Deus nos entregou a obediência é a fé em prática não adianta você dizer que crê se você não obedece a obediência é a sua fé em prática é a sua fé na vivência a obediência nos protege a obediência libera a bênção da presença em Mateus 28 Jesus vai falar sobre isso vai lá depois e vê ao obedecer Jesus promete que estaria com os discípulos até o fim dos tempos em Lucas capítulo 1 capítulo 11 verso 28 diz antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem ou seja não é só ouvir é ouvir e obedecer amém se Jesus está pedindo para você com cinco pães e dois peixes se organizar para alimentar uma multidão obedeça porque ele vai cumprir ele vai fazer quem sabe você está aí liderando uma célula sua célula está estagnada está parada querido em nome de Jesus apenas obedeça descanse na obediência porque a obediência sua fará você alimentar uma multidão a sua obediência te liberará para pastorear uma multidão mesmo que você não veja mesmo que você não entenda mesmo que você não consiga perceber obedeça viva debaixo de obediência rebeldia é a identidade de satanás a identidade dos filhos é a obediência entenda isso o caráter do diabo é ser rebelde é a desobediência ele se rebelou contra o pai ele se rebelou contra Deus e agora ele é o Deus da desobediência por isso ele tem os filhos da desobediência mas nós somos os filhos da obediência nós obedecemos porque nós confiamos e Deus é digno de confiança então o que ele prometeu você vai viver porque você obedece quarto lugar agradeça pelo que você já tem em suas mãos diga comigo agradecer pelo que eu já tenho ou seja o extraordinário nas nossas vidas ele vem de superar o orgulho vencer a dúvida obedecer mesmo sem entender e agradecer pelo que nós já temos em nossas mãos uma quarta atitude é essa verso 11 diz então depois de todo mundo organizado olha só Jesus toma os pães e dá graças gente Jesus está ensinando eventos extraordinários acontecem na terra a partir de atitudes simples cara você quer viver algo extraordinário mas nem lembra de agradecer pelo que você já viveu você quer almejar coisas extraordinárias mas você nem se lembra de prestar atenção no que você já viveu em Deus do que Deus já te deu do que você já está vivendo a gratidão ela dá sentido para o nosso passado ela traz paz para o presente e ela cria uma visão de futuro ela nos dá sentido ela traz paz e ela cria uma visão nós precisamos entender a gratidão como um posicionamento Bill Johnson vai dizer o seguinte ter uma atitude de gratidão nos mantém saudáveis e vivos conversa com uma pessoa doente principalmente nas suas emoções você vai perceber que as suas palavras boa parte delas são palavras de murmuração são palavras de reclamação porque a gratidão nos mantém saudáveis nos mantém vivos se você quer nutrir a sua vida interior entenda assuma uma posição de gratidão pelo que você já tem pelo que você já recebeu querido quando você se mantém em uma posição de gratidão você se mantém como alguém que já tem que já recebeu algo vou te provar isso Efésios 1 3 diz assim bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus querido em nome de Jesus aceite e receba você já é abençoado então mantenha-se uma posição de gratidão não viva como alguém que precisa não viva como alguém que ainda não recebeu ore como alguém que já recebeu Cristo já morreu por você ele já manifestou amor por você você em Cristo Jesus já foi muito abençoado em todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo você já é abençoado a sua casa já é abençoada a sua família já é abençoada os seus filhos já são abençoados a sua vida já é abençoada assuma uma vida de constante gratidão e reconhecimento por aquilo que Deus já realizou na sua história amém levante as tuas mãos aos céus vou te dar dez segundos para você agradecer levante as tuas mãos aos céus e verbaliza não adianta orar em pensamento não verbaliza começa a agradecer agradece agradece pela tua família agradece pelo teu trabalho agradece pela tua vida agradece pela tua saúde ah pastor mas está difícil essa área agradece antes querido faça como Jesus ele agradece com os cinco pães e dois peixes nas mãos e aí a multiplicação acontece tem gente que só agradece depois que a multiplicação chega agradeça para gerar a multiplicação agradeça para gerar o extraordinário agradece agradece pelo que Deus já fez traga a memória traga a memória veja como Paulo escreveu sobre você e sobre mim que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais agradece a Deus querido agradece a Deus agradece a Deus por aquilo que você não tem agradece antes agradece pelo extraordinário porque Deus já está gerando coisas extraordinárias na sua vida agradece pela salvação da sua família ah pastor mas a minha família não é salva mas agradece pela fé agradece porque Deus cuida agradece porque Deus gera coisas novas agradece por esse ano agradece pelo mês de agosto agradece já pelo mês de setembro agradece pelos livramentos agradece porque a provisão dele não falha agradece porque a cura chegou agradece porque a cura já foi liberada agradece porque Jesus já morreu por você agradece porque você já é muito amado por ele agradece porque ele tem um amor impressionante sobre a sua vida agradece porque mesmo que as coisas não saíram como você esperava ele está no controle de tudo e ele tem um plano a teu respeito ele tem um sonho a teu respeito ele tem propósitos a teu respeito então levanta as tuas mãos aos céus e agradece a ele Senhor nós te damos graças nessa noite porque o extraordinário ele já acontece já aconteceu na nossa vida nós te damos graças pelo teu cuidado pelo teu livramento pela tua provisão nós te damos graças Senhor por todos os benefícios por todas as bênçãos nós te damos graças porque nós somos nós somos muito abençoados aleluia você pode aplaudir a ele querido por favor aleluia nunca se esqueça da gratidão a gratidão é um posicionamento para de viver como pedinte para de viver como alguém que nunca tem nada para de viver como alguém que fica pedindo e pedindo e pedindo e sai por aí pedindo pedindo reclamando se rastejando como se as pessoas tivessem pena de você para de ser ingrato por favor a Bíblia fala que você já foi abençoado você é rico alguns receberam outros ficaram com medo eu sou rico querido porque Deus já disse que eu sou amém tem alguns que pensam que riqueza só tem a ver com dinheiro infelizmente eles são mais pobres do que muita gente e eu termino com o verso 11 diz assim então Jesus tomou os pães deu graças e os repartiu quero chamar a sua atenção ainda são cinco pães e dois peixes a quinta atitude e eu termino com ela desenvolva uma vida doadora tem gente que quer viver coisas extraordinárias mas nutre um coração egoísta vive para si mesmo e quando eu falo de doação eu não estou falando daquela roupa que você pegou lá que não te serve mais que está toda mofada no teu guarda-roupa e você diz assim ah lá na igreja está precisando o Ministério de Ação Social está precisando vou levar essa roupa aqui para lá ah vou levar você pode fazer isso também é claro que você lava antes você deixa cheirosinho antes você passa lá joga na máquina passa a roupa e você traz para a igreja não traz a roupa mofada não por favor porque aquilo que não serve para você não serve para ninguém ok mas isso é uma atitude importante mas isso é um momentos de doação quantas vezes você faz isso por ano uma, duas, três, quatro cinco no máximo aquela faxina isso são momentos de doação eu quero aqui ampliar essa temática para uma vida de doação coisas extraordinárias acontecem quando eu reparto o que Deus tem me dado com outras pessoas você entendeu amém aquilo que eu recebi eu reparti querido em nome de Jesus foi isso que Jesus fez Jesus pede para os discípulos distribua os pães repartam com eles o que vocês tem repartam com eles nós somos chamados a repartir o que nós temos recebido Marcos capítulo 10 43 e 45 diz assim não será assim entre vocês ao contrário quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos 1 João 3 16 nisto conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos sabe como extraordinário acontece na sua vida quando você se entrega quando você reparte a sua vida o que você já tem recebido com outros que estão famintos do teu lado querido tem pessoas no teu trabalho na tua faculdade no teu colégio na tua vizinhança que estão famintos e você tem pão para dar para eles porque você serve na casa do pão você tem pão para alimentar a fome de pessoas que estão famintas lá fora eu não estou falando só sabe do que muita gente faz e é muito louvável isso projetos sociais de levar comida para os mendigos moradores de rua eu não estou falando disso mas é muito louvável quem faz isso e eu aprovo isso e acredito que tem que fazer mesmo eu estou falando de uma vida de doação estou falando de alimento espiritual existem pessoas famintas do teu lado e não é de pão físico não é de pão afetivo de pão espiritual e você está pensando no seu extraordinário cara você está pensando na tua bênção você está pensando na tua cura que não chegou você está pensando no teu problema e Deus está dizendo meu filho eu vou fazer sabe em você quando você se liberar dessa agenda tua e começar a alimentar as pessoas que estão do teu lado Peter Draker diz que a medida da vida não é a sua adoração mas a sua doação mas tem gente que acha que viver muito é viver bem a gente não fala isso 99 anos festa de aniversário para 100 anos viveu bem a pessoa faleceu com 94 anos ah viveu bem viveu bem nem sempre querido nem sempre nem sempre a medida da vida não é quanto eu tenho de idade a medida da vida é quando eu me dou é quando eu vivo para ele é quando eu gasto e invisto a minha vida no reino dele na vontade dele é quando eu estou disposto a repartir o que eu tenho recebido você tem sido abençoado nessa casa sim ou não o quanto você reparte com o que você é abençoado toda semana o quanto você reparte com cada palavra que é liberada sobre a sua vida toda semana aqui se você quer viver o extraordinário na sua história aprenda a repartir o que você já recebeu amém vamos colocar de pé quero orar por você minha pergunta para você é o que é que você tem em suas mãos o que que representa hoje para você esses cinco pães e dois peixes lembre-se de atitudes simples Deus quer gerar coisas extraordinárias na sua vida mas ele não vai fazer sem você ele não vai fazer por fazer ele não vai fazer como um passe de mágica a minha oração nessa noite é para que o extraordinário aconteça sim na sua vida mas aconteça sabe algo primeiro dentro de você antes de acontecer algo fora antes do extraordinário alcançar a sua família alcançar sabe as coisas que você tanto almeja ele aconteça aqui e daqui ele saia e daqui ele é mãe e daqui ele alcance outras vidas cara é de dentro para fora que Deus quer fazer através de você ele vai fazer antes em você sabe te dando um coração novo fazendo coisas sobrenaturais na sua vida coisas extraordinárias em você como aquela multidão foi alimentada você hoje querido pode ser alimentado aqui também a pão na casa do pão disponível para você nesse lugar amém quero orar por você quero terminar essa celebração esse culto aqui no altar quero convidar você a fazer como aquele menino sabe trazer aqui os seus cinco pães os seus dois peixinhos e dizer assim Jesus é a partir daqui aqui a partir desse cara aqui que o Senhor precisa mover então eu estou aqui eu estou aqui meu orgulho fica para o lado sabe a minha dúvida fica para o outro lado sabe a minha desobediência fica lá atrás eu estou aqui aqui me doando me entregando me colocando nas tuas mãos dizendo faz em mim faz em mim que eu seja esse instrumento que eu seja esse menino que eu seja essa pessoa eu deixo de lado o que me prende o que me paralisa porque eu quero viver coisas extraordinárias na minha vida querido Jesus quer você ele quer o que ele quer está aí você já tem está dentro de você basta você dizer para Jesus Jesus está aqui eu apresento para você está aqui as minhas imperfeições está aqui as minhas preocupações está aqui as minhas angústias está aqui o que eu não consigo está aqui e eu acredito que coisas extraordinárias podem acontecer na terra quando você tem uma atitude assim amém quero convidar você então a sair do seu lugar como aquele menino e trazer os seus cinco pães e dois peixes apresentar a Jesus dizer a ele o que está no teu coração dizer a ele o que está na tua vida sai do seu lugar apresente a Jesus os seus cinco pães e dois peixes apresente a ele o que você traz o que você traz nessa noite querido nós vamos orar traga os seus cinco pães e dois peixes você só tem cinco pães e dois peixes não tem problema é isso mesmo que Deus quer fazer é isso mesmo é os cinco pães e dois peixes que Deus quer usar é os cinco pães e dois peixes que Deus quer manifestar a vontade dele na terra traga traga ofereça dedique coloque entregue dois Jesus é o que eu tenho é o que eu tenho cinco pães e dois peixes isso representa o meu tempo isso representa as minhas motivações isso representa a minha vida isso representa o meu coração isso representa o que está dentro de mim é o que eu tenho não é muito mas é o que eu tenho querido às vezes você está esperando coisas extraordinárias acontecerem na sua vida por coisas que você ainda não tem é o que você já tem é o pouco que você tem que Deus vai fazer muito é o pouco que você tem que Deus vai fazer algo grande é o pouco que você tem que Deus vai gerar coisa nova é o simples é o pequeno que Deus gera coisas extraordinárias Jesus apresenta Jesus querido apresenta Ele o milagre começa aí apresenta Ele Senhor está aqui os meus cinco pães e os dois peixes está aqui Jesus eu te apresento Jesus eu te apresento é pouco é quase nada mas é o que eu tenho está aqui Jesus é quase nada mas é o que eu tenho é o que eu tenho é o que eu sei fazer é o que eu consigo fazer é o que eu consigo entregar hoje está aqui Jesus oh 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 Ok, Jesus! Quem sabe os seus cinco pães e dois peixes é um caráter que precisa ser transformado. Quem sabe os seus cinco pães e dois peixes é, sabe, um desejo que precisa ser arrancado da sua vida. Quem sabe os cinco pães e dois peixes representam algo que Deus precisa fazer em você, querido. Algo que Deus precisa fazer na sua vida, na sua história. Quem sabe é uma cura que Deus está fazendo no teu coração. Eu não sei o que representa cinco pães e dois peixes, mas todas as vezes que nós entregamos algo sobrenatural acontece. Algo extraordinário acontece quando você oferece, quando você para de querer gerenciar e coloca diante do Senhor, do extraordinário, os cinco pães e dois peixes, algo novo acontece. Senhor, em nome de Jesus, recebe os cinco pães e dois peixes do teu povo. Recebe os pãezinhos, os peixinhos. O Senhor sabe o que isso representa na vida de cada um. Quem sabe, Senhor, é algo que nós não conseguimos fazer. Quem sabe é algo que queremos fazer, mas não temos condições de fazer. Pai, em nome de Jesus, que os cinco pães e os dois peixes sejam recebidos no teu altar nessa noite. Senhor, como o Senhor fez algo extraordinário, naquele dia na Galileia, uma multidão foi alimentada, algo impossível, improvável. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós liberamos uma palavra, ó Deus, do extraordinário, alcançando essa vida, essa casa, essa família, alcançando esse coração, em nome de Jesus. E os cinco pães se transformarão numa multidão alimentada. Nós, nós, emanaremos da tua vida em nós. Nós, ah, Senhor, alimentaremos as pessoas. Nós, Senhor, sairemos daqui, ó Deus, emanando vida e alimento para as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, que toda dúvida caia por terra, que todo orgulho caia por terra. Senhor, em nome de Jesus, que toda ingratidão caia por terra. Em nome de Jesus, que todo egoísmo caia por terra. Nos dá, Senhor, essas atitudes. Nos desenvolve nessas atitudes de doação. Ó, Senhor, as atitudes de humildade, de fé, de coragem, de doação. Nos dá, Senhor, essas atitudes nessa noite. Porque nós queremos viver o extraordinário nas nossas vidas. Nos nossos dias. Na nossa história. Nós queremos viver, Senhor. O extraordinário na nossa vida. E eu creio, eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer. Que o Senhor está fazendo. Que o Senhor está movendo. Que o Senhor está realizando. Eu creio. E porque nós cremos. Nós vamos ver, Senhor. Coisas extraordinárias. Acontecendo na terra. Nós vamos ver. Coisas extraordinárias. Acontecendo na terra. Coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. A CIDADE NO BRASIL